Música Voltamos, gente! Crastei, doutor. Crastei o seu relógio. Assumiu já aquele. Estou sem relógio. Poxa. Estou sem relógio. Diretor, já falou o horário pra ele. 1h36. 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 É. Rua 14. Bairro São José 2, etapa B. São José 2, etapa B. É, etapa B. Porque tem dois raios e dois meios. Você dançou o rastapé lá também? Aí que deu o início do projeto. Aham? Do rastapé, da poeira. Foi? Da poeira? É. Muita poeira lá. Cadê as imagens? Ali. Direto para a informação. Ih, rapaz, eita, que é poeira mesmo, hein? Levanta a poeira mesmo aí, ninguém aguenta. O cara espirra, cai um tijolo de oito furos no chão, né? Respirando essa poeira. É. O dia todo. Dedo no play, vai! Dedo no play, vai! A partir de agora é desse jeito, dessa forma, dessa bandeira. Ô, gente, tudo bom? Estou aqui no bairro São José 2, etapa B, aqui na zona leste de Manaus, na rua 14. É, não sabia que é o final da rua. Pera, cabra, já estou começando. Não atrapalha, rapaz, voltando para mim de novo. Ixi, Maria. Vixe, Nossa Senhora. É o seguinte, a obra começa aqui e segue até o final da rua. Você está vendo como está... Olha, a lua apareceu! Lua, tudo bom? Apareça, apareça a lua, apareça. Apareça. Ô, papai do céu, obrigado pela essa lua maravilhosa. Essa lua está top demais. Ótimo para tomar banho no engarapé. Voltando ao assunto. Você está vendo que aqui está seco, né? Quando os carros passam por aqui, a poeira sobe numa velocidade que ultrapassa o muro. Vamos dizer, a poeira vai para a casa das pessoas e as pessoas estão... É isso mesmo. Com isso, para falar melhor, sabe quem mandou a solicitação da reportagem? Foi a dona Maria Francisca. E eu, como um bom repórter, vou chamar ela de Maria Chica. E outra coisa, eu também. Você viu o meu figurino de hoje? Ó. Tão bonito, né? Eu já contava pra vocês. Depois da Maria Chica, tem um grupo aí que dança aquele negócio assim, ó. Tal de cangaço, ó. Dança. Oi, boa tarde. Boa tarde. E essa rua aqui está muito abandonada? Está muito demais. Fala assim, dentro de um Playmario. Fala, dentro de um Playmario. Dentro de um Playmario. É o que todo mundo está comentando. Não atrapalha, rapaz. Está dando um mau exemplo. Cadê o capacete, rapaz? Quando tu cai... Voltando. Oi, mulher, mãe. Como ele está se escondendo? Dona Maria Francisca, Maria Chica. É o seguinte, Maria Chica. A situação já está há mais ou menos há um mês a ser. É. A pessoa está vendo, né? Quando chove, vira lama. E quando não chove, fica assim. Quando passa, é cheio de poeira. As crianças são doentes de tanta poeira também. Só fizeram quebrar, ficou quebrado, ninguém vê o resultado. A gente liga para a semifra e não joga para um e para outro. E não está aí o resultado. Ninguém vem ajeitar, né? Tenho a minha banquinha de churrasco, não consigo colocar por causa da poeira. Porque eles não vão vender o churrasco, vão vender só poeira, né? Para ficar na carne. Então a gente ensaia cangaço, o shot também. Não estou ensaiando por causa dessa obra que eles não vieram ajeitar. Então fica prejudicando nós. Ah, que nojo! Eu estou aqui com a dona Iris, uma das moradoras daqui da Rua 14. Mais antiga desse pedaço aqui. Essa aqui tem muita história para contar, mas história verdadeira. É o seguinte. Antes de acontecer essa obra, como era essa rua? Não, ela não está poeirada dessa maneira, porque nunca foi asfaltada, só faziam as minhas consertar, mas nunca houve como eles fizeram agora. Abriram, colocaram os canos que não sabemos, mas eles tinham que terminar a obra completa. Porque tem poeira, crianças, eu já estou de idade. De repente nós pegamos uma gripe que já somos de idade, o meu esposo que já tem 74 anos, e eu tenho 78 anos, e as famílias aqui também ficam prejudicadas, entendeu? É isso que nós queremos, que as autoridades competentes resolvam essa situação. Não é porque eu tenho o dinheiro, posso fazer o que eu quero, não. Não é assim que pode ser. É isso que eu quero dizer. Como chama você? Guma. Guma. Porque eu assisto o programa Lua Amazonas, ligo-me, gosto muito. Porém, eu me sento e assisto. Obrigado. Tá bom? Aliás, todos vocês, eu admiro, como chama você, porque vocês estão ali, todo o tempo, cobrando, mas acho que tem que ser realizado, como chama você. É verdade. Vocês têm que ter força também, punho. Não tem benção da autoridade não, gente. Eu não tenho mais dinheiro, eu não devo nada a ninguém. Pois é isso, eu também não, né? Olha aí, a primeira vez. Então tá bom, obrigado, dona Iris. Essa rua, segundo a informação, quando o rapaz, ele fez a reunião, ali no canto, aí eu perguntei do rapaz, disse, olha, é um cano pra fossa. Aí ele veio aqui comigo, ele e minha irmã, e perguntou, aqui nessa rua aqui, corta um cano de água? Eu disse, não, porque vocês têm autorização de ser, a gente tem um abaixo de senado pessoal lá de cima. Eu digo, é, mas a gente não tem esse abaixo, a gente não tá sabendo de nada. Aí eles simplesmente foram embora e começaram a rasgar a rua, pra colocar esse cano de fossa. Entendeu? Sendo que não comunicou ninguém aqui. Dá muito trabalho ali pra casa? Com certeza, eu tenho um comércio aqui, uns comércios aqui. Então no prejuízo? Nesse prejuízo. Todo mundo aqui reclama pela quantidade de poeira na casa. E molhou aqui, todo mundo fica aqui, ó, vulnerável a cair. Essa é a situação. Porque essa poeira bem limpinha, ela nunca teve... A gente, vixe, dificilmente não tinha esse tipo de problema. Já tá menos aqui barro na rua, porque os moradores aqui tão lavando. Sempre que pode aqui, joga água pra poder descer barro. Por isso que tá menos. Mas tinha barro pra cá, pro meio da rua aqui. Que eles só fizeram tirar o grosso, os barros grosso. E, cara, já faz semanas que tá aí... Tipo assim, não tem problema nenhum do camarada botar, fazer um serviço particular, pedir autorização, sei lá. O problema é que fizeram buraco e só fizeram jogar o barro dentro e deixaram o barro na rua aí, macho. Já tem um grupo de dança que tá sendo atrapalhado por causa disso, né? Também, mano. Tem um grupo que se reúne aqui à noite, que até melhora, porque como é um pouco escuro, ele estando aqui, o local fica mais seguro, né? Não fica tão perigoso. Porque aqui até o mar é meio perigoso à noite, devido à iluminação. E aí os caras não podem nem mais se reunir aqui, porque... Passa carro, ele levanta poeira, a moçada sai fora. Então, obrigado, Sr. Frank... Franklin... Franklin... Eu acho que ele é chinês, ó, que ele fala flango, carne, queijo e flango. Flango. É o Cebolinha. Como chama você? Atenção, atenção, uhul! Seguinte, atenção, Sr. Secretário ou encarregado do Distrito de Óbora, daqui da Zona Leste, daqui do São Zé 2, Etapa B. Vamos ajudar os caras. Será que essa obra é particular? Será que foi... Teve autorização de vocês? Tem alguma coisa errada, né? Porque aqui, para não ter briga entre vizinhos, vamos ajudar os moradores, porque... Um vizinho está prejudicando praticamente todos os moradores da rua. Então, gente, é nesse ritmo que eu vou encerrar aqui a minha matéria, no ritmo do cangaço de asa branca, ó! Eu vim pra ser melhor, cheguei aqui, João. Cai do céu, vou descuido, se tem um pai, não sei não, venha de longe, estamos, lugar chamado, o Brasil, 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 o Brasil. Gostei dali, viu? É, não era essa branca, não, que era, hein? Não, mas é o nome da... Ah, do grupo, do grupo? Ah, do grupo. Do grupo, até branca. Entendi. Entendeu? É, até os companheiros. Tsss, 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 tsss. Tsss, tsss, tsss. Tsss, tsss. Olha, a Seminf informou que executa a implantação de uma rede de drenagem profunda na via e aguarda a compactação do solo para que seja aplicado o asfalto ainda este mês. A Manaus Luiz disse que vai enviar uma equipe ao local para verificar a situação para programar a manutenção das luminárias. Aí a gente mostrou você e amanhã tem também participação dela. O que? Magrinha. O que? Magrinha? O Magrinha Ellen. Ah, é? Ellen? Me traz um pouco aí do que a Magrinha Ellen aprontou que você vai ver amanhã lá na Zona Leste. Vai! Vai, solta aí. E eu estou aqui no Jorge Teixeira, etapa 3, para mostrar a matéria babadeira para vocês que vai ter cada bueiro, escândalo, cada bueirão. E essa reportagem vai passar sábado no Alô Amazonas, 10h30 da manhã, povo feio. Olha, o seguinte, seguindo aqui com o programa do povo amazonense, o que deveria ser uma área de preservação ambiental, tornou-se um lixão a céu aberto com 10 imagens, porque o problema tem tirado o sono dos moradores da rua 16 do Conjunto Castanheira. E pasmem, meu povo querido. Enquanto a nossa equipe de reportagem estava no local, as pessoas estavam colocando lixo lá. Aí não dá, né? Aí não dá. Tem gente que coopera, mas tem gente que, pelo amor de Deus, tem gente que tem espírito de... Enfim, Sara Alencar conta a história. A placa da Prefeitura informa a todos que esta é uma área verde de preservação, mas ao andar aqui pelo local, na Rua 16, no Conjunto Castanheiras, a gente observa que a área se tornou um verdadeiro lixão a céu aberto. Esta não é a primeira vez que a nossa equipe de reportagem vem até o local fazer a denúncia dessa situação. Nós estamos voltando aqui porque a situação piorou. A comunidade, os moradores que vivem aqui próximo a esta área, nos acionaram novamente devido a esta situação. Quando nós começamos a andar por aqui, a gente encontra de tudo. Restos de comida, objetos velhos e até mesmo, gente, animais que são jogados aqui. Caminhando aqui pela rua, nós temos uma unidade básica de saúde ali do outro lado, que está funcionando. É aqui que a comunidade é atendida. Do outro lado tem as casas das famílias e também aqui próximo funciona uma escola infantil. Este local aqui da área verde de preservação é um local de passagem. É por aqui que a comunidade passa diariamente. O cheiro, gente, é muito forte e é assim que vocês estão vivendo. Nós viemos a primeira vez aqui no ano passado. Um ano depois a situação só piorou. Aí está complicado cada vez mais que passa e a gente está, como vocês estão vendo aqui, o lixo que tem, só o lixo e os animais que eles jogam, morto, cachorro, tudo quanto é tipo de lixo eles jogam aqui e isso faz mal para a saúde da gente. O odor é muito forte para nossas casas e a gente fica suportando isso aqui porque não tem quem olhe pela gente. É uma unidade básica de saúde na frente, escolas e essa situação aqui. E lá vem, olha, o carro novamente, cheio, entendeu? E ninguém pode almoçar, ninguém pode fazer uma alimentação na sua casa quando bate o vento que é insuportável. É insuportável, tem que fechar tudo para poder fazer nossa alimentação porque é demais. Ele joga aqui, quando afeta só os carcaças dos animais. É de madrugada, é tudo, é qualquer hora eles trazem. É assim, sempre assim, a Semas deveria fazer alguma coisa, né? Ou fechar aqui ou fazer alguma coisa porque é muito lixo, né? Eu moro bem ali, em frente da minha casa, cachorro podre. E é assim, eu pago meu imposto. Eu pago meu imposto todos os meses, mas para mim estar com isso aqui, morando do lado disso, é insuportável, não posso ser isso. Se eu estou pagando meus direitos, a prefeitura tem que olhar para a gente, fazer alguma coisa. Olha como está, está insuportável isso aqui, tem um filho aqui, tem uma criança pequena que eu não posso nem, aí lá tem uma área na minha casa lá, eu não posso ficar lá fora da minha área porque é assim, o pessoal jogando lixo todo, jogando cachorro podre, gato podre, vem jogar resto de lanche. E aí, como é que fica a situação? É, e tem, inclusive tem uma placa lá, né? Mostra a placa aí. Tem uma placa, justamente informando que é uma área verde e que, inclusive, você pode pagar uma multa. Mas aí a nossa equipe flagrou o momento em que um homem vai lá e coloca lixo. E coloca lixo. Eu já vi aqui, circulando nas ruas aqui de Manaus, uma vez eu estava andando, não lembro o bairro, e aí parou uma caminhonete. Parou uma caminhonete em frente a um terreno abandonado. Em cima dessa caminhonete, tinham várias, que eram galhadas, né? E a pessoa começou a retirar da caminhonete e jogou no terreno. Está vendo aí como é que é o negócio? Ele tirou da casa dele, ele limpou o terreno dele e sujou dos outros. Olha, meu povo, é muito espírito de porco, hein? Vou te contar. Olha aí. Ainda olhou para a placa, né? Olhou para a esquerda, olhou para a placa. Mesmo assim, jogou lixo. Pelo amor de Deus, só tem que deixar uma câmera aí? Quando ninguém está te vendo quem é você, quem sou eu, quem é você, a gente tem que refletir com isso. Porque as pessoas acham assim, se ninguém está vendo, então eu não sou responsável. As pessoas cobram tanto, mais responsabilidade, mais honestidade dos políticos. Chega na internet, alguém faz alguma coisa, um errinho, qualquer coisa, é só porrada, é só pedrada. Rápidos para julgar, mas quando é o contrário, não, é porque isso, porque aquilo é sempre a desculpa. O certo vai continuar sendo certo. O errado vai continuar sendo errado. Não adianta. Se tem uma placa, tem falando que não pode. Você sabe que não pode. E você joga lixo. E aí? A Semusp informou que quanto ao lixo, vai enviar ainda hoje o fiscal para verificar o problema. Já a Semas informou que solicitará o apoio da Semusp para fazer a remoção dos resíduos. O órgão orienta ainda os moradores a denunciarem a prática do descarte regular no local por meio do 0800-092-2000. Quanto à colocação de placas, o equipe irá ao local verificar a viabilidade da sinalização. Mas já tem placa. Já tem placa. Já tem placa. Enquanto isso aí, enquanto isso aí, palco que dá em Chico, dá em Francisco. Não tem nada a ver com nenhum órgão público. O órgão público vai lá tirar a sujeira que os próprios moradores estão jogando. Ou gente até que vem de outros bairros. A verdade seja dita. Ai, Mário César Filho, mas eu não tenho como jogar. Não tenho onde jogar o lixo. Não tenho como jogar o lixo. Enquanto tem um aí, você está exagerando esse negócio. É? Então coloca em frente à tua casa. Coloca uma lixeirazinha em frente à sua casa. Deixa o lixo lá. Liga para alguém vir buscar. Mas não joga lixo aí não, que você está vendo que não pode. Você está vendo que não pode. Isso aí não é problema de poder público. Isso é problema de civilidade. Cidadão correto não faz isso. Então pronto. Tem que ter consciência. É problema de consciência isso aí. Volta aqui. Antigos moradores da rua Eldorado, no Monte Zinai, na zona norte de Manaus, reclamam da rua de barro e dos bueiros que transbordam quando chove. Situação complicada que o Bruno Fonseca foi acompanhar de perto. Põe na tela. Deixa eu tomar essa água aqui. Beleza, da Maria Clenilde. Obrigado, que a senhora mora aqui há quanto tempo já? Deixa eu morar aqui 25 anos. 25 anos na rua Eldorado. Eu estava dando uma pesquisada aqui na internet, para você que está em casa. Eldorado significa uma antiga lenda indígena da época da colonização da América e atraiu muitos aventureiros europeus. A Leila falava de uma cidade que foi feita toda de ouro, maciço e puro, além de ter muitos ouros, tesouros na cidade. Só que aqui a realidade é totalmente diferente, né? É, totalmente diferente. Aqui tem muita lama quando chove. Olha só. Primeiro eu quero que o nosso amigo Gustavo Barros fique aqui com a gente e a gente mostre nesse momento o vídeo de quando alaga aqui na rua Eldorado. Olha só, aqui não tem ouro, aqui não tem pedra maciça, aqui não tem nada. Nada disso. A realidade, além de toda essa alagação que você está vendo aí no vídeo, que o próprio morador nos mandou, olha só a realidade aqui dessa rua. Obrigado, viu? Obrigado pela água. Olha só a realidade aqui da rua. Não tem asfalto. E segundo os moradores, minha gente, isso aqui já foi prometido a ter asfalto há muito tempo. Essa rua Eldorado fica aqui no Monte Sinai. Ela só tem uma saída aqui e para lá em cima, na principal ali da Cidade Nova, que é um bairro próximo ao outro. Basicamente 20 famílias moram nesse trecho aqui da rua Eldorado. A gente vai conversar com os moradores agora aqui, porque eles que têm a voz aqui do microfone da TV Acrítica para poder falar. Como é que é o seu nome? É, José Rosa. José Rosa, tu está bem em cima do bueiro. É. Com tampa, né? Com tampa, bonitinho, aparentemente, né? Verdade. Mas quando chove, ele transborda, né? Transborda porque a questão que fizeram aqui na época, eles colocaram dois tubos. E esses dois tubos, ele dá sempre problema nessa parte aqui vindo de lá, que é só uma tubulação, como vocês estão vendo aí. Olha só, vamos mostrar aí nas imagens do Gustavo Barros. Olha só aí, você está vendo aí, o todo o esgoto, né? Isso. Então, o que acontece? Quando chega nessa parte aqui, a água não faz o transtorno dela normal, que cai na outra caixa, que é aquela dali. E o que acontece? Ela transborda. E quando ela transborda, ela larga toda essa parte aqui. E nós ficamos meio cedo, porque já estamos morando aqui há mais de 25 anos, aqui nesse, nós estamos esquecidos. Só que quando fizeram uma invasão aí atrás, na época, antes dessa aqui, botaram uma casa no meio da rua e fez um beco. Então, a gente fica humilhado aqui. Tem uma escada aqui da SESP, a parte de cima, e ela está... Vieram fazer do lado a... que chamam de caneleta, onde escorre a água, e deixaram pela metade. Quando a água, a chuva vem dessa, que ela fosse, começou a acabar, acabou, e a escada, ela já está também caindo. Olha só, a gente vai conversar com mais um morador. Como é que é o seu nome? Antônio. Seu Antônio, você mora aqui há quanto tempo? Há uns 20 anos. Só fique calmo, seu Antônio, fique calmo. Qual é a sua reivindicação nesse momento? Rapaz, na minha reivindicação, é complementar isso aqui, olha. Até lá, no final, aqui lá, mas na frente tem os tubos, não tem? Para complementar, até lá. Complicado, né? É, e aqui também. Quando chove... Aí é larga tudo. Esse daqui já está saindo, pô, ninguém sabe. Vai tudo para o meu quintal, essa água aí, dessa caixa aí. A gente está acostumado a mostrar o problema da sociedade e isso é o que a gente vê, é isso que a gente se depara quando um morador liga para a nossa produção, manda um vídeo e a gente se depara com essa realidade aqui da cidade de Manaus. E eu digo mais, hein? Não é o município do interior do Amazonas, não, viu? Não é o município, não. Nós estamos na capital, serviço aí das autoridades municipais que até agora não fizeram nada aqui pelos moradores do Monte Sinai. A gente viu aqui que esses dois moradores falaram, a senhora ali que nos deu a água também falou. E eles querem solução, é apenas isso. Aonde que está o nosso dinheiro dos impostos? Onde que vai? A Semif informou que as equipes de obras estão trabalhando na comunidade com serviços nas ruas 9, 10 e 13, além de atender a rua 23 na comunidade Vale do Sinai. A demanda foi mostrada, a demanda mostrada na reportagem foi encaminhada para ser atendida na sequência dos trabalhos. A gente vai ficar aqui aguardando. É ou não é, Gominha? É, é, é. Eu acho que é, 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 é. É, é. Sexta-feira. Sextou. 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 E amanhã, sabadão, estamos aqui. Sabadão. Dez. Meia da manhã. Dez e meia. Porque eu vou estar... Você vai estar aqui ou você vai estar nas ruas? Eu vou estar na comunidade. É? É. Ah, vamos ver. Junto com o galã de Parintis. Então tá... Meu ídolo. Tá tudo fechado, tudo certo amanhã. Beijo do coração, meu povo querido. Até amanhã, dez e meia. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.